Polícia Federal diz que deputados bolsonaristas utilizavam um grupo armado pra desviar dinheiro vivo de emendas do orçamento secreto. Vamos falar mais sobre isso, se os bolsonaristas têm um grupo armado mesmo, se o dinheiro do orçamento secreto é desviado, logo depois do quê? Claro, de você não ser coveiro. Eu não sou coveiro, tá vendo? E enterrar o botão de se inscrever no canal, o sininho pra você receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, lembrar que tem o nosso Discord pra você que quer apresentar sugestões de projetos de lei e também o nosso Telegram pra você receber notícias em primeira mão. Muito bem, deputados bolsonaristas do partido de Jair Bolsonaro são acusados pela Polícia Federal de utilizar o grupo armado de extorquir e de utilizar dinheiro vivo pra desviar emendas. Bom, eu já falei sobre um desses principais casos aqui, que é o caso do deputado Josimar Maranhãozinho, que foi flagrado pela Polícia Federal, tem imagem... Porra, Matheus, foi flagrado com imagens. Ele é um aliado do governo Bolsonaro na Câmara e um dos chefes do PL, o novo partido do Presidente da República. Tem vídeo do sujeito manipulando dinheiro vivo e dizendo que aquele dinheiro é de emenda parlamentar do orçamento secreto. Essa obscenidade, essa aberração, que na minha avaliação, o orçamento secreto deveria ser motivo pra população acampar aos milhões na frente do Congresso Nacional e só sair quando acabasse o orçamento secreto. Mas, infelizmente, a gente não tá nesse nível de indignação ainda. Muito bem, a acusação agora da Polícia Federal é de que eles teriam utilizado um grupo armado, extorsões e saques em dinheiro vivo pra desviar emendas parlamentares. Vamos lembrar, né, o Maranhãozinho, ele foi flagrado com maços de dinheiro... E ele multiplicou o seu patrimônio, ó, vou dar uma chance pra você adivinhar, vou dar um tempinho pra você adivinhar. Qual foi a porcentagem da multiplicação, qual foi a porcentagem do milagre da multiplicação do patrimônio de Josimar Maranhãozinho? Qual foi, qual porcentagem? Aumentou 100%, 200%, 300%, talvez, 400%? 1.652%! Foi essa evolução, a pequena evolução patrimonial do nosso amiguinho, né? Vamos lá, um dos membros aí dessa facção criminosa, segundo a Polícia Federal, é o Abraão Neto, que chegou a confirmar no depoimento à Polícia Federal que ele atuava na cobrança de dívidas para Pacovan e que o agiota lhe solicitava que fosse duro na cobrança. O caso foi relatado à Polícia Federal pelo então prefeito do município de São José de Ribamar, Maranhão. Ou seja, tá todo mundo sendo pego um por um nesse esquema de desvio de dinheiro de orçamento secreto dado por Jair Bolsonaro. Os deputados bolsonaristas estão sendo flagrados em escândalos de corrupção. E aí, claro, todo mundo quer pegar menos tempo de cadeia. Para pegar menos tempo de cadeia, um delata o outro e aí a Polícia Federal vai juntando, vai ligando os pontos, né? Como juntou os pontos no caso do Josimar Maranhãozinho, né? A Polícia Federal diz o seguinte, Ou seja, segundo a Polícia Federal, há fortes indícios de que o Maranhão se tornou um paraíso para desvio de dinheiro público de emendas parlamentares, principalmente aquelas concedidas via orçamento secreto. Orçamento secreto, gente, pra quem não sabe, são 20 bilhões de reais, que a gente não sabe pra onde vai, que a gente não sabe quem indica, que a gente não sabe quais foram os critérios adotados pra distribuição. Uma coisa absolutamente obscura, inconstitucional e ilegal. E só não acabou porque o Supremo arregou. O Supremo tinha dado uma liminar falando, ó, acaba com esse orçamento secreto que ele é inconstitucional. Aí o Congresso falou, não, não vamos acabar. E o Supremo aceitou. É isso, né? Num país em que a elite política, a elite do judiciário não se leva a sério, é isso que acontece. Os políticos saem impunes, o judiciário não age e fica tudo como tá. Muito bem. Ah, o grande, o grande indício, né, da polícia, um dos grandes indícios que a Polícia Federal tem pra dizer que isso é desvio de dinheiro é você, um parlamentar de um estado, mandar dinheiro pro outro. Imagina a hipótese, imagina a hipótese. Eu, Kim Kataguiri, deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, aliás, muito obrigado pelos 465.310 votos que vocês me deram. Vou precisar, novamente, em outro pleito, encaminhar-se emendas parlamentares pro Rio de Janeiro. Olha, eu tenho direito, cada deputado tem direito a emenda impositiva individual, que é diferente do orçamento secreto. Vamos separar as coisas. Uma coisa é emenda que todo parlamentar tem direito e o governo tem obrigação de pagar pra todo parlamentar. É um dinheiro aí de cerca de 16 milhões de reais por ano que nós parlamentares temos o direito de indicar pra qual instituição pública esse dinheiro deve ir. Eu, Kim, geralmente envio pra hospitais, geralmente envio pra lugares, locais de assistência social, pra educação básica, pra ajudar pessoas no Criança Feliz, né, que atende crianças carentes ali de 0 a 3 anos, mando pro Hospital das Clínicas da Unicamp, mando pro Hospital de Base de Rio Preto, mando pro HC ali de São Paulo. Então, geralmente, eu faço essa distribuição, mando pra associações que tratam de pessoas com deficiência intelectual, com deficiência mental, enfim. Pra instituições de saúde que fazem o trabalho sério, pro Instituto Jô Clemente que faz o teste do pezinho. São pra essas instituições sérias que eu envio as minhas emendas parlamentares. Agora, imagine que, de repente, eu decidi mandar 15 milhões de reais, quase todas as minhas emendas, pra uma ONG no Rio de Janeiro. Olha, essa ONG trabalha com assistência social, tem um cadastro aqui pro governo, tá habilitado pra receber emenda parlamentar. Ou numa prefeitura qualquer, vamos mudar. Eu mando pra uma prefeitura, mando pra prefeitura da Nova Iguaçu. Mandei meu dinheiro de emenda parlamentar pra prefeitura de Nova Iguaçu. Por que diabos eu, que fui eleito com votos de todos os municípios do estado de São Paulo, eu não tenho, diferente de deputados que têm nichos eleitorais, como o meu voto é ideológico, eu sou votado no estado inteiro. Todas as cidades, absolutamente todas as cidades do estado de São Paulo, tem gente que votou em mim, né? Eu tenho mais força, proporcionalmente, na região do ABC e na região metropolitana de Campinas, né? Porque são as duas regiões em que eu já morei, em que eu fui criado, enfim, que eu tenho mais conexão, mas eu sou votado no estado de São Paulo inteiro. Por que diabos eu enviaria emendas parlamentares pra Nova Iguaçu? Óbvio que seria pra roubar, óbvio que seria pra desviar. Por que eu, que não tenho eleitor lá, a não ser que eu tivesse uma justificativa, assim, muito extraordinária, acontecer um grande desastre, e pra me solidarizar com a tragédia no Rio de Janeiro, eu enviaria pra uma entidade ou pra um órgão público que é responsável por cuidar desse tipo de calamidade. Aí, tudo bem, né? Aí seria compreensível. Agora, se não é o caso, por quê? Não tem, não tem justificativa. E olha só, palavras, palavras aqui do próprio Josimar Maranhãozinho. Ele diz o seguinte, Me diz aí, qual é a situação? É 6 milhão e pouco. Vai quase 1.6 milhão de devolução. Ou seja, propina, dinheiro de volta. Diz o áudio transcrito pelos investigadores. Diz aí, qual é a situação? É 6 milhão e pouco. O cara, além de ladrão, não sabe usar plural, claro. É realmente, assim, uma situação muito deprimente que a gente vive com a classe política brasileira. A gente tá num país rico, a gente tá num país próspero, a gente tá num país que produz muito, principalmente alimento, e é obrigado a viver num país com essa tamanha desigualdade, com essa miséria em que a maioria da população é pobre num país rico, porque a gente é saqueado por esse tipo de gente. Que, ó, faz arminha com a mão, tá lá junto com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o único governo que não tem corrupção, né? Imagina, só tem aí deputado bolsonarista do partido dele falando em devolver dos 6 milhão, 1 milhão.6, né? É isso aí. E aí 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 E aí